Eu sonhei Quando eu te encontrei Eu vi no seu olhar A paixão que eu sonhei pra mim Quando eu te vi Acreditei Que um amor Não era só um sonho meu Eu acordei E o mundo inteiro acendeu Não para de brilhar E o meu olhar Sabeu o seu Eu encontrei Meu grande amor Pode chover O céu cair Que nada vai Tirando o que eu Errei dentro de mim É só pensar Em você No amor que guia Os nossos corações Se o mundo te esconder Por trás de muros e prisões Te encontrarei Meu grande amor Só os teus podem pensar Que o amor se deixa enganar Não dá pra mim Mudar os cunhos pra paixão Foi ele que nos escolheu E eu Não foi você Não foi você E eu Meu grande amor Grande amor Com você Ouvi-me O que é isso Que me dá E eu Que me dá Ouvi-me Não tem Não tem Que me dá Aconteceu, estava escrito assim Em você, você em mim Eu te encontrei Meu grande amor Meu grande amor Eu sonhei E esperei por seu amor E meu coração se acostumou A sonhar com você E de repente eu te encontrei Eu vi no seu olhar A paixão que eu sonhei pra mim Quando eu te vi Acreditei Que um amor Não era só um sonho meu Eu acordei E o mundo inteiro Acendeu Não para de brilhar E o meu olhar Só pelo seu Eu encontrei Meu grande amor Pode chorrer O céu cair Que nada vai Tirando o que eu guardei Dentro de mim É só pensar É só pensar Em você No amor que guia Os nossos corações De um mundo te esconder De um mundo te esconder Nunca poderá Mudar os clubes Pra paixão Foi ele Que nos escolheu Não foi você Nem eu Meu grande amor Nunca poderá Se inscreva no canal. Aconteceu, estava escrito assim em você, você em mim. Eu te encontrei, meu grande amor, grande amor. Eu te encontrei, meu grande amor. Eu te encontrei, meu grande amor. Eu te encontrei, meu grande amor.